E aí meus amores! Hoje mais um treino burnout e hoje é treino de pernas e glúteos. Tô aqui com a Pathy, tô aqui com a Vaninha. Chama! Vem com a gente porque a gente volta, Zé! Tá! Vambora! Vamos lá, galera! A gente vai fazer agachamento e afundo. Antes eu quero te ensinar pra você não fazer errado, tá bom? Então, ó, vai fazer o agachamento. Força no calcanhar, tá bom? Joga o quadril pra trás e força no calcanhar. Isso aqui é o agachamento. Não deixa o seu joelho fechar. Isso aqui, ó, joelho na linha do pé. Vai fazer o afundo igual nós vamos fazer aqui, ó. Joga a perna atrás, ó. Tá bom? Força no calcanhar, no pé da frente. Não deixa esse pé passar do seu joelho. Não é assim. Abre o peitoral e agacha o pé na linha do corpo. Pode ser um pouquinho pra trás, tá bom? Fazer isso aqui, ó. Um. Então a movimentação que a gente vai fazer é... Um, dois, três, quatro. Beleza? E depois com a outra perna. São vinte em cada pé. Então se prepare pra movimentação. Fechou? Fechou. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai pegar, né? Ó. Três. Dois. Um. Sobe aí, ó. Atrás. Do lado. Atrás. Do lado. Atrás. Três. Ó. Quatro. Pisa atrás. Cinco. Cabe o peitoral. Seis. Sete. Vamos embora. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Ok, mano? Dezoito. Dezenove. Mais uma. Vinte. Ai, meu Deus. Agora mais uma. Sem descanso. Vamos embora. Três. Dois. Um. Procura o lado. Vai. Um. Dois. Ó. Três. Abre o peitoral. Quatro. Vamos embora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos embora. Nove. Ah, meu Deus. Agora aqui tá no peço. Vamos embora. Onze. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Só falta cinco. Seis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. A última. Vinte. Uh. Ah, meu marido. Ah, meu irmão. Adoro. Galera, ó. Descansa um minuto ou dois minutos. E repete essa série mais duas vezes. Cada vez que você repetir, você para e descansa um ou dois minutos. Fechou? Vem com a gente, porque... Hitbox, né? Tá. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. 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 Tchau.